O Ronaldo me ligou, a gente já não era casado há muitos anos, a gente se separou em 2004 E falou assim, sabe com qual time eu vou fechar? Aí eu... não, ele falou assim, com o teu E você ficou sabendo muito antes, né? Sim, quando eles já estavam conversando e tal, e ele fechou mesmo Essas são as fontes dos jornalistas, o Ortega E eu me lembro a bomba que foi, as pessoas não acreditavam E aí, com a participação do Dr. Joaquim, grava com o Andrés, com todo aquele pacote Ronaldo que foi feito na época Coisa incrível que foi a passagem do Ronaldo Você lembra que ele coloca a camisa da Gaviões na apresentação dele? Sim, a apresentação dele no Parque São Jorge Foi uma camisa que eu peguei e levei e a gente deu para os torcedores Os torcedores esfregavam o suor na camisa e tal E aí eu entreguei para a Sabrina que levou para ele lá no gramado do Parque São Jorge E eu falei assim, no final eu sabia que no fundo você era corintiana Como que você fazia para acompanhar o Corinthians lá fora, Milene, no meio dessa loucura? Ah, os gatos Não façam isso, gente Eu gosto da honestidade das pessoas Muitas vezes era um pouco atrasado, né? Ah, mas aí não tem problema Porque não é cheio de torcedor lá que grita o gol lá Antes do lugar E estraga Esperador Aqui não dá Porque meu avó, é melhor você assinar o normal Porque... Só que aí você não sabe se é contra ou a favor Aí você tem que ficar esperando Você fica naquela espera porque você não sabe 15 segundos, 20 segundos, assim É desesperador Quando está na sua casa você conhece a sua redondeza Mas às vezes, sei lá, eu estou na casa da minha mãe Não sei se os vizinhos são mais antes Porque existem só dois tipos, né? Os corintianos e os antes